São João G. Barbosa, bom que tá danado, tem sorteio de uma casa e prêmios no app pro favor ficar animado. Filho do bovino congelado, quilo 13,99 no app. É isso mesmo, 13,99 no app. Músculo bovino, quilo 22,99 no cartão G. Barbosa. Costela minga, bovina, quilo 19,99 no cartão G. Barbosa. Carreira e steca suína, quilo 14,99. Açúcar cristal, caeté, 1,3,79. Papel higiênico G. Barbosa, leve 12, bag 11, 17,49. São João G. Barbosa, participe! Amém.